Olá, manos e manos do canal Espaço da África, e é da semana do dia das crianças, e olha que coisa mais linda! Ele vai derrubar minhas coisas! Você que não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ajuda a mana! Hoje, terça-feira, 11 de outubro, amanhã, Dia das Crianças, e vamos falar sobre arranjar tempo para as nossas crianças. No mês das crianças, exatamente no dia 12, no dia das crianças, o que os pais gostam de fazer? Levar seus filhos para passear, comprar presentes, e aí eles escolhem o que eles querem ganhar, e curtem aquele momento. Mas, muitas das vezes, isso acontece somente no dia das crianças. E nós, adultos, somos responsáveis por nossas crianças. A forma correta de aproveitar o dia das crianças é curtindo nossos filhos. Mãe, puxa a lava. Desarrumou a cama. Um pouquinho todos os dias, para que eles se sintam amados, acolhidos e protegidos. Paradão, ó! Bonitão da mamãe. Você está fazendo errado, sim, certeza que você está fazendo errado. O que é que faz? Isso, sensual, sensualizando. Normalmente, os pais ficam bastante tempo fora, porque eles ficam trabalhando, muitas mães também, que trabalham fora. Às vezes, não tem tempo para os seus filhos. Procurem reservar um tempinho para eles, eles merecem. Afinal de contas, do mesmo jeito que nós sofremos, ao ter que fazer todas as coisas que os adultos precisam fazer, as crianças, mas eles sentem, sim, uma carência, a falta de afeto de nós, adultos, dos pais. Vamos parar de só pensar em dar o presente, dar o celular na mão, fazer coisas para que eles fiquem quietos, para que a gente consiga fazer as nossas coisas. Desconecta um pouco a sua vida do mundo, lá fora, e dá um pouquinho de tempo para os seus filhos. Vamos amá-los, cuidá-los, protegê-los, dar beijos, abraçar, passear. Meu marido está aqui, virtualmente. Vamos passear com nossos filhos para vários lugares, sempre que houver oportunidade, procura encaixar tempo para eles. É mais corajoso que a mãe, bacarinha. E esse momento que eles são crianças é o momento que nós precisamos aproveitar a todo momento essa magia que é ser criança. Hoje eu vim até gravar de Rosinha, eu estou com o brinco que a minha filha Wendy fez, estou toda menininha. Dia das crianças é dia 12? É dia 12, mas nós que somos pais, que temos nossas crianças, dia das crianças é todos os dias, gente. Todos os dias, tá? Eles têm a responsabilidade de ir para a escola, fazer as lições, aquelas responsabilidades que nós damos dentro do lar para eles aprenderem. Mas temos que tirar um tempinho para dar atenção aos nossos filhos. Aqui em casa nós gostamos muito de brincar de um, no ar, jogar videogame. Meu marido gosta muito de ir às praças, andar de bicicleta com as crianças. O que nós precisamos é dar prioridades. E a minha prioridade no momento são os meus filhos. Todos os dias eles têm a oportunidade de brincar, eles se estressam, eles choram, porque tem coisas que eles não querem fazer. Faz parte, eles vão chorar a vida inteira, porque eu ainda choro. E o dia das crianças. Importante que nós tenhamos bastante paciência com nossos filhos e ensinamos para eles a realidade da vida. Porque se você dá tudo para os seus filhos, coloca tudo na mão muito fácil, quando eles crescerem, eles vão achar que é fácil. E eles vão fazer coisas erradas. Ensinem a dar valor, dê os presentes sim, levem para passear sim, não é pecado nenhum. Por ao contrário, precisamos fazer isso mesmo, para eles se sentirem amados e não ficarem adultos frustrados. Gente, um beijo para todas as crianças e feliz dia das crianças para vocês.